Aplausos 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 Obrigada Carolina Ora bem Isto não vai correr bem Isto vai ser ótimo, vai correr lindamente Que é diferente Que queres começar Inês? Pode ser, oh Manuel, numa frase Qual é a sua opinião sobre os e-mails do Benfica? É tudo rapaziada à virada Pronto, muito bem Manoel, quando é que o Sporting volta a ser campeão? Este ano É este? Aplausos Aplausos Ok, oh Manuel Há alguma coisa que odeia mais do que o Benfica? Sim, de repente Há várias coisas que odeia mais do que o Benfica Muito bem, quer destacar alguma? A desonestidade Muito bem Pronto Sobretudo a intelectual Muito bem Manuel, o Salvador Sobral é um grande talento, sim ou não? É, sim senhora Concordo Manuel, imagino que está num restaurante A comer um bom bife do bom E de repente vê passar Um cão à sua frente O que é que faz? Está a olhar para si agora com olhos fofinhos, agora entretanto Pipo Bambi Enviava-o Diretamente ao senhor do pano Ao senhor do pano Isto é seu Embrolhadinho Embrolhadinho Qual é a pior música de todos os tempos? Qual é a pior música de todos os tempos? É para essa é difícil Uma delas? Odeio os cavalos de corrida Desulgaia Muito bem Manuel, imagino que está num restaurante Outra vez E o cão já se foi embora E está a... Está a comer um bife do lombo Outra vez? Sim E o senhor do lado está a fumar O que é que o Manuel faz? Ele que fuma à vontade Mas ele tem dois cães, Manuel Eu prefiro que ele fuma Um dalma tem um grande anoar Bom Muito bem Manuel, se houvesse um júri dos júris Como é que avalaria... avalaria... avaliaria a prestação do jurado Manuel Moura dos Santos? Com dificuldade Como, como? Com dificuldade Mas o que é que diria? Passava a próxima fase ou não? Não, chumbava logo Ok Tem... tem assim os óreos nas suas redes sociais haters, portanto? Eu não frequento as redes sociais Pronto Nada? Nada, não tem Facebook Nada E se for assim, pronto, um insulto vá assim, vá mais cara a cara Como é que responde? Se acontecer um insulto, não ligo Pronto Manuel, preferia continuar a trabalhar no que gosta mas ter de se fazer sócio do Benfica Ou continuar no Sporting mas profissionalmente ter de se dedicar à pesca? Eu acho que me dedicava à pesca Me cabe saber... Foi absolutamente um abraço É fácil É muito fácil É muito fácil